Música Olá, tudo bem? A documentação começa hoje uma série especial sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A gente vai mostrar aqui alguns documentários que estiveram encartados no festival e também a gente vai conversar com os diretores desses filmes. Hoje eu estou aqui com o diretor de dois filmes que estiveram encartados, o Rafael Morbeck. Oi, Rafael, tudo bom? Tudo bom, Leandro. Beleza. Rafael, antes de começar a falar dos seus filmes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cinema como uma forma de divulgação da cultura no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como uma política pública de divulgação da cultura do Brasil para os brasileiros. Olha, sem dúvida, o investimento em cultura é uma coisa essencial para qualquer tipo de país que quer crescer e tudo. E cinema não está fora disso. Cinema é uma arte muito interessante também, porque ela é um registro, ela fica, ela perdura muitos anos. Então, assim, como política pública é exemplar esse investimento. Com certeza vale a pena, muita gente vai assistir, vai se reconhecer nos filmes, no seu próprio país. E, Rafael, sobre isso a gente tem a fala do Nilson Rodrigues, que é o diretor do festival. Vamos ouvir. O Luiz Carlos Barreto tem uma frase que eu acho muito reveladora, muito importante para que nós pensemos é sobre o cinema. Ele diz que um país que não tem um cinema, uma produção cinematográfica, é como uma casa sem espelhos. As pessoas não podem se ver, se enxergar. De modo que um país que se quer nação, um país que se quer grande, precisa ter uma produção cultural, artística, de peso. O cinema está dentro disso. Nós precisamos ter um cinema forte, um cinema diversificado e que se encontre com o espectador. portanto, os investimentos do Estado nesse campo, eles são necessários, são fundamentais para que tenhamos esse cinema nacional vigoroso. O cinema é um tripé. É produção, é distribuição e exibição. Faltam políticas de distribuição e de exibição. Muitas vezes, os editais que são lançados de apoio ao cinema, mais de 90% dos recursos vão para a produção e quase nada para a distribuição e para a exibição. Então, é uma anomalia. Muitas vezes, nós estamos fazendo filmes, produzindo filmes para ninguém assistir. No entanto, nós precisamos ter princípios de meritocracia. Aqueles que forem bem-sucedidos nos festivais, artisticamente, têm que ser diferenciados no seu próximo projeto. Aqueles que forem bem-sucedidos no mercado, na bilheteria, também têm que ter um tratamento diferenciado para o seu próximo projeto. Isso é meritocracia, é um princípio de mérito. Nos apoios ao cinema, deve caber todo mundo. Os iniciantes, aqueles que fazem o cinema de investigação estética, de vanguarda, e aqueles que fazem o cinema voltado para o mercado. Os que tiverem mais sucesso, ou artístico, ou comercial, têm que ter uma discriminação positiva para os próximos projetos. Ou seja, é preciso ter continuidade. Mas uma continuidade baseada na performance dos realizadores. Não podemos continuar com essa política que graça no Brasil, onde todos são tratados da mesma maneira. A pior coisa que nós podemos fazer é tratar diferentes da mesma maneira. E, Rafael, falando agora sobre o Festival de Brasília, o que você achou do festival em si, os filmes que tiveram em cartaz, a qualidade, o que você achou? O Festival de Brasília, esse ano, me surpreendeu bastante. Tanto com a qualidade dos filmes que foram apresentados, em relação aos anos anteriores, quanto a qualidade de exibição também. Que houve uma preocupação ali com 5.1, com projetor de qualidade melhor. Isso também foi devido à relação entre a produção e os realizadores. Rafael, agora vamos falar um pouquinho dos seus filmes. Você teve dois filmes no festival, o Engels Espíritos e a Preparação. Hoje a gente vai exibir o Engels Espíritos. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a produção desse filme, do que ele se trata. Bom, o Engels Espíritos, você está falando sobre o gaitista de Brasília, percussor da gaita em Brasília. Quem começou, quem trouxe a gaita para Brasília. E esse documentário foi muito baseado em material de arquivo, material que o Engels também já tinha. Eu só complementei com algumas entrevistas e fiz ali a direção, os cortes, inseri algumas fotografias. Você teve alguma resposta do público depois do festival? O que eles acharam? Alguma coisa do tipo? A receptividade foi muito boa. O Engels, inclusive, está colocando esse documentário no DVD que ele está lançando agora, o DVD Engels Espíritos. Legal. E é interessante esse documentário porque fala um pouco da trajetória dele, de turnê que ele fez fora e tudo. E ele é muito importante para a cultura brasiliense. porque ele também estava aqui desde o início, assim, já vivendo de música, né? Vivendo de gaita, que não é uma coisa fácil. E está aí, né? Um exemplo para a gente. Como é que foi que você chegou para falar com o Engels? Como é que você teve esse primeiro contato com ele? Olha, quem me apresentou o Engels foi a produtora que está trabalhando com o som dele, né? Com a parte de som, que gravou o som do DVD e tudo. E eles chegaram numa etapa do DVD, que era a etapa de edição, que é onde a produtora foi atrás de mim para fazer edição e finalização, onde foi onde eu conheci ele, né? E a gente resolveu fazer esse trabalho de documentário e escrever no Festival de Brasília. E você tem alguma cena, essa cena na sua cabeça, que te mais chamou a atenção, que te marcou durante a gravação? Que você falou, pô, essa cena realmente ficou boa. Assim, em algum momento... É... tem uma parte do filme que eu acho muito interessante, que a gente trabalhou uma questão técnica até, né? Que era dentro do notebook ali da entrevistada, da Kate Guimarães, né? A gente colocou ali, fez um efeito, colocou ali o Engels tocando lá dentro do notebook, deu uma embaçada e tal, e no take seguinte a gente entra com a música. Vamos aproveitar então para ver essa cena e todo o filme, né? Como é que ficou Engels e Espíritos. Vamos lá! Tem dois períodos muito interessantes em contato que eu tive com o Engels, que tenho com o Engels. Um veio nos anos 80, quando eu estava trabalhando em uma das primeiras rádios que eu trabalhei, a Rádio Atlântida, que é a rádio da RBS que tinha em Brasília, né? E aí o Engels, era Engels do Espírito Santo ainda, e ele era um jovem músico procurando aprender as coisas com muita humildade, muito interesse. Ele sempre foi muito interessado em estar atrás das coisas, de saber de onde, como que as coisas funcionam e tal. E ele sempre foi mostrado apaixonado por rádio, e também ali a gente estava botando no ar um dos primeiros mecanismos de divulgação da música de Brasília. Brasília, vale lembrar, era uma cidade muito pequena, com a população no máximo de 500 mil habitantes, né? E com espaços para a apresentação dos músicos mínimos, né? E nessa rádio, nessa rádio, pude colocar um espaço para a divulgação dos músicos da cidade, um espaço era mais para conversar com os artistas e botar os artistas para fazerem as programações musicais, porque não existia nem fita demo na época, né? Estava começando a aparecer. E o Engels, ele apareceu nesse contexto, né? Com uma grande promessa, mas ele era um garoto. Teve um período depois que eu fui embora de Brasília, quando eu cheguei, o Engels já estava estruturado, ele já era, digamos, um artista solo, ele já tinha seu próprio trabalho e tinha crescido demais, já tinha estudado demais nesse tempo, né? E eu logo, logo estava na Rádio Cultura, onde nós estamos aqui agora, né? E o Engels, ele, então, ele apareceu nelas, ele fazia parte do contexto da rádio, ele sempre estava presente, sempre trazendo o trabalho, a gravação do que ele tinha produzido, que ainda antes de estar colocando num disco, ele já colocava na nossa mão, na rádio. Ele é um cara que é pioneiro da gaita em Brasília, foi o primeiro cara que começou a dar aula de gaita em Brasília, estudou muito sozinho para poder chegar, autodidata completamente, e teve que mandar trazer gaitas de fora, porque não tinha gaita em Brasília naquela época, a gente está falando meados da década de 80 aí, e desde então ele nunca mais parou. O Engels, quando eu chego no Canadá, ele já conhecia um gaiti chamado Carlos Del Junco, e o Carlos tinha uma técnica, que se eu não estou errado, se chama Overblow. O Engels pegou algumas aulas com o Carlos, e como já ele estava com um nível muito bom, não foi uma coisa muito demorada para ele. E depois ele convidou o Engels a tocar algumas músicas com ele. 100% do que ele faz é música, está ali naquela gaita, ele tem uma presença fantástica, uma energia muito boa no palco, ele consegue passar do jazz para o rock, do rock para o MPB, do MPB para a música, sabe, para blues, ele percorre muitos universos da música, assim, com a gaita. Ele é inquieto em relações às questões dele, e realmente ele traça um caminho e ele batalha, ele é um cara batalhador. Quando a gaita caiu na mão dele, ele transformou toda essa potência que ele tem em música, em sonoridade. Isso é só você ir no show do Engels e ver como ele se porta no palco, como as pessoas trocam essa energia com ele, isso é fantástico. Ele gosta de tirar tudo que existe da gaita. Realmente é. Essa primeira pessoa, eu conheço, conheço que faz o jeito que ele faz. Conceito bem de frente mesmo. Bem de frente. Notas é com ele. Ele vai mandar mil notas em cima de você em dois minutos. Mil notas dá... What? What? Arezé 15 vezes, né? E cada nota certinho no lugar certo. Às vezes eu falo, menino, menino, calma um pouquinho. Esse está bom. O que, Jay? Ele conversa bem devagar e, meu Deus dos céus, no fim da música, ele está lá gritando e todo mundo se fazendo aí, né? Porque ele tem um poder de levantar a gente, de levantar a plateia, né? quando ele faz o instrumento. Ele consegue ser muito expressivo quando ele toca. E essa expressividade se dá porque ele se entrega. Ele realmente ama o que ele faz. Quando ele está tocando, ele chega a entrar numa outra dimensão. Quem está muito próximo consegue ver que, às vezes, ele está tão emocionado, tão entregue, que ele se arrepia inteiro tocando. Então, assim, várias vezes eu me desconcentrei tocando junto com ele, de ver ele todo arrepiado. Então, é algo muito bonito. Ele realmente se entrega quando ele está tocando. Tem uma música mesmo no DVD que é tão expressiva que parece que ele põe a gaita para chorar, que é o Crystal Heart. Muitos dos bons gaitistas da cidade são ex-alunos do English e se orgulham de colocar isso em entrevistas, em conversas. Isso é uma surpresa bacana. Vários personagens dessa cidade que fizeram a história da cidade, eles ainda estão vivos e eles ainda estão atuantes na cidade. E o Engels é uma referência na cidade, entendeu? Ele é como se fosse o pai da gaita em Brasília. Ele formou uma geração de pessoas. Todo mundo que gosta de gaita hoje ou estudou com o Engels ou se aperfeiçoou no instrumento com ele. Então, culturalmente, ele tem uma identidade muito grande com Brasília e Brasília sabe reconhecer isso. Toca uma música bem lenta, né? Assim... Don't you know that I'm gone... E os notas ficam assim, vibrando. Essa é fila da mãe, olha só. Criam estereótipos, criam preconceitos em relação à pessoa dele. E quando se aproximam dele, percebem que ele é completamente outra pessoa. Isso mesmo aconteceu comigo. Então, pra Baines é uma figura fantástica, uma pessoa fantástica, tanto pelo que ele é como pessoa, como pelo que ele é musicalmente. Então, a nossa ideia é unir essas forças e que essas forças gerem frutos, né? Haja visto por tantos gaitistas que ele formou aqui na região, não só em Brasília. Eu digo isso, São Luís do Maranhão. Ele viajou o Brasil aí, criando novos gaitistas, né? Eu nunca vi, eu experimentei uma aula dele, como ele faz por dentro da aula. Mas todas as pessoas que eu conheço, que já tomou aula de Engels, Engels, fala que ele é maravilhoso, né? Um dia eu vou dar uma... 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 um... 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 tão pequeno, aparentemente tão limitado, mas ele consegue extrair a sonoridade de outros instrumentos, como pífano, sanfona, guitarra. Ele transforma uma gaitinha deste tamanzinho em uma sanfona com vários baixos. ele consegue fazer a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, muitas vezes com ritmos diferentes. A casa estava lotada e estava sentado na frente do Engels, e de repente eu ouvi ele começar a ficar muito agitado, e dizia, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando, eu falei, o que vai acontecer? eu não estou acreditando, olha quem está chegando ali, eu, o bobo, assim, eu não conhecia a figura, pelo menos não, assim, a imagem dele, ele falou, o Jeff Hilley, cara, é o Jeff Hilley que está atuando aqui, eu não estou acreditando. E aí o Jeff Hilley chegou com o Felipe Seis. Os dois tocaram, foi um show mais incrível que eu vi na minha vida, por cinco dólares. Esse aí foi realmente extraordinário, de ter a sorte de poder ver monstros da música, um barzinho na sua frente ali. e aí no final a gente foi lá conversar com eles. E aí o Felipe Seis estava com uma jam session programada para a semana seguinte e convidou o Angus para tocar. E o Angus é um cara que consegue extrair tudo o que a gaita tem para passar para o público, né? Ele é uma pessoa que conhece, conhece bem a teoria, conhece a execução, talvez eu acho que é um dos maiores gaitistas do Brasil e eu não me exagero em dizer que é um dos maiores do mundo. O Angus, sem dúvida, é uma figura impressionante quando ele pega esse instrumento, ele se transforma e através do ar ele cria essa sonoridade tão poderosa que ele tem. Ele tem um trabalho que é respeitado agora em qualquer lugar que ele chegue, seja pelo conhecimento que ele já tem no público ou seja pela qualidade do trabalho que ele demonstra. Ele conseguiu tocar uma música com o Jeff Healy, né? E foi o suficiente para hipnotizar o Felipe VI. Ele adorou, eles fizeram um desses duelos ali. e o Angus me lembro que estourou no final nessas paletes da gaita, né? Que acabou ali. Mas o Felipe VI, depois disso, convidou ele em outros momentos, em outros shows, para ter participações, né? Ele tem agudos de tenor e grado de baritmo. Em teatro musical, a gente chama de participação de baritano. É uma pena que no DVD ele não mostra isso, mas ele tem uma extensão gigantesca. Na gravação do DVD do Angus, eu me preocupei muito como engenheiro de som em quais microfones usar, em que tipos de microfone para cada peça, para cada instrumento e também uma preocupação muito grande com os instrumentos, com o amplificador de guitarra, com o amplificador de baixo que foi usado, com cada setup, o cabo que era usado, com tudo. Então, para a gente ter uma qualidade de áudio excelente. Então, assim, não tem uma interferência de muitas equalizações e correções na mixagem. Então, por exemplo, tinham dois microfones na guitarra, um de cada tipo. Então, a gente queria uma guitarra mais gorda numa música, você aumenta mais o microfone, tira um pouco do outro. Ele traz consigo a espiritualização da música, não só no nome, mas na forma de tocar também. E a partir do momento que surgiu o convite para a gente fazer a captação e a finalização do áudio e que esse convite acabou se estendendo para a produção geral do DVD, eu fiquei muito feliz e muito contente por estar trabalhando com o músico e com o artista do gabarito do Engels Espíritos. Legenda por Sônia Ruberti Rafael, você é um diretor novo, inclusive, eu queria saber se você tem alguma influência, quais são suas influências para produzir o filme ou senão você vai com a cara e a coragem? Como é que é? Olha, eu vou muito com a cara e a coragem mesmo. Eu me acho, assim, um diretor que ainda falta demais, assim, para mim. Eu tenho que me alimentar muito ainda de referências, de ter muito o que ler, muito o que ir atrás. A gente nunca pode estar satisfeito, né? Tem que estar sempre querendo mais. Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu entendo como eu estou vivendo agora, fico satisfeito com o que eu tenho hoje, mas eu quero ir atrás para... Não é uma... Como é que eu vou dizer? Não é para se acomodar. Não é para acomodar, né? Mas é uma satisfação que me leva para frente. Tem uma satisfação pessoal, mas não é uma acomodação. Exatamente. Eu quero agradecer, Rafael, pela sua presença aqui. Muito obrigado. E a gente volta mais para frente para falar um pouquinho do outro filme, A Preparação, beleza? Perfeito. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.